Ave, ave, ave Maria Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje é o nono e último dia da nossa belíssima novena dedicada à Nossa Senhora de Fátima. Com fé e devoção, façamos a oração à Nossa Senhora. Oração à Nossa Senhora de Fátima Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar, rezando o Santo Rosário. Ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa devoção, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Agora, em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, a sua intenção. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos concluindo mais uma novena. Muito obrigado a você que reza conosco. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, é muito fácil. É uma das formas que você tem de nos ajudar. Faça a sua inscrição. Envie o vídeo, as nossas novenas, para outras pessoas e continue rezando conosco. Nós não temos nenhuma propaganda, nenhum patrocinador. Se você deseja, você pode fazer também. Primeiro comentário, nós temos o nosso Pix, você pode fazer qualquer doação. O mais importante, o mais importante mesmo, é que você reze com fé e devoção. Nesse nono dia, nós vamos falar sobre amor à Maria. O nosso amor para com Nossa Senhora. Irmão e irmã, amar Maria é amar o próprio Deus. Quando nós amamos e respeitamos Nossa Senhora, seguramente nós estamos agradando, nós estamos agradecendo, nós estamos alegrando o coração de Jesus. Deus, quando decidiu se tornar homem, nós podemos imaginar que Santíssima Trindade, que é uma ação trinitária, o Pai enviou o Filho. O Filho vem com a ação do Espírito Santo. E Deus, Ele quis colaborar, Ele quis contar com a colaboração, com a participação do ser humano. Então, foi feito um pedido, um convite a uma mulher. Essa mulher foi Maria. E Maria disse sim. Irmão e irmã, a palavra amor, ela deve existir na nossa vida e nós devemos amar a todos. Mas, quando nós falamos amor a Nossa Senhora, deve ser um amor de admiração. Por que um amor de admiração? Nos momentos mais importantes da vida de Jesus, Nossa Senhora esteve presente. Nos momentos mais difíceis da vida dela, ela esteve forte e esteve perseverante. A vida de Nossa Senhora foi uma vida de temor, mas uma vida de alegria. Padre, por que uma vida de temor? Porque Nossa Senhora, ela viveu o extremo da dor humana. Ver um filho sendo morto. De repente, dar a luz sem ter um lugar para ter o seu filho. De repente, estar grávida sem ter tido a participação de um homem. Nossa Senhora, ela viveu o temor. Ela viveu o temor. Temor no sentido de medo. Padre, é perigoso. É errado. É problemático? É pecado ter medo? Irmão, irmão, o problema não está em ter medo. O medo vai fazer parte da nossa vida. De repente, você vai fazer um discurso aí, fazer alguma coisa aí, vai dar uma aula, vai dar uma formação, uma catequese, algo que você não está muito à vontade, não está muito seguro, você vai transpirar, vai dar um frio na barriga. O problema não é o medo, o problema é ser paralisado pelo medo. E Nossa Senhora, ela não foi paralisada pelo medo, pelo temor. Nossa Senhora, ela se alegrou com aquelas situações. Por mais difíceis que elas eram, Nossa Senhora, ela tinha no fundo do coração dela que a vontade de Deus estava acontecendo. Por isso, querido irmão, querida irmã, eu penso que um dos segredos de Nossa Senhora, eu penso que já tem um livro com esse título, talvez do Frei Inácio Laranjaga, Segredo de Maria, se eu fosse falar um segredo de Maria, de Nossa Senhora, eu diria, um dos segredos de Maria, viver bem cada momento da sua vida, sem deixar-se perturbar pela ansiedade. Quantas vezes agoniados, agitados pela ansiedade, por coisas que não existem. Veja, ansiedade é você sofrer por algo que não aconteceu ainda, é você querer brigar uma briga, ou entrar em um combate que ainda não existiu, você gasta a sua energia, gasta o seu tempo, para dar um soco no ar. Querido irmão, querida irmã, faça o seu melhor e confie no Senhor. Nossa Senhora, ela viveu bem cada momento. No encerramento dessa novena, seguramente trazemos graças que nós queremos agradecer a Deus, mas continuamos trazendo no nosso coração algumas preces, alguns pedidos. por isso, com muita fé e devoção, que Deus nos ajude a permanecermos unidos a Ele, através de Nossa Senhora. Que através do exemplo de Nossa Senhora, possamos todos os dias dizer, sim, Senhor, eis aqui o teu servo. Sim, Senhor, pode contar comigo. Irmão ou irmã, se você deseja, o último dia da novena, recline em sua cabeça. Se você está acompanhado de alguém, segure na mão desta pessoa. Se você está sozinho, abrace você mesmo, coloque a mão no seu coração, reze por alguém que você sabe que precisa muito de oração, alguém que você deseja de uma forma muito especial que Deus cuide, que Nossa Senhora cuide. Maria, Nossa Mãe, a Senhora cuidou tão bem de Jesus, cuide de cada um de nós, para que nós possamos perseverar na nossa fé. Pai amado, Pai querido, o Senhor que enviou Jesus, nosso Salvador e nosso irmão. Ele que nos deixou, Maria Santíssima, como Nossa Mãe no alto da cruz. queremos agradecer e louvá-lo, que através da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, que nos une de forma profunda ao Senhor, que é um sacramento de transformação, que nos transforma naquilo, naquele que nós recebemos. Que através da Eucaristia e do amor a Nossa Senhora, nós nos tornemos pessoas novas. Senhor, Maria, Nossa Mãe, cuide, proteja, esta pessoa que agora trazemos no nosso coração. E agora nós dizemos o nosso sim. Ajudai-nos a perseverar. Que nenhum medo, nenhuma dor, nenhuma derrota, nenhuma injúria, calúnia, nenhuma diversidade, tire a nossa alegria. Porque quem tem Deus, tem tudo. Por intercessão de Maria Santíssima, Nossa Mãe, Nossa Senhora de Fátima, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. A exemplo de Nossa Senhora, que sejamos santos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até a nossa próxima novena, se Deus quiser. A 13 de Maio, na cova da Iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 us up to except the sun. Há três pastorinhos cercam entre luz, a visita a Maria, a Mãe de Jesus. A luz lhes parece sinal do trovão Que junto ao rebanho a casa se vão Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Da Grécia Zinheira a Virgem falou E aos três a senhora serena os tornou Então perguntaram que nome era o seu E a Virgem lhes disse a mãe ser do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Das mãos lhe pendiam continhas de luz Assim era o terço da mãe de Jesus A Virgem nos manda o terço rezar Assim diz, meus filhos, vos hei de salvar Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Fazer penitência de tanto pecar Lhes diz a senhora pra guerra Do vício da carne nos manda conter Que faz dentre todos mais almas perder Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Que faz dentre todos mais almas Que as festas produzem em seus arraias Vesti com modéstia com muito pudor Olhai como veste a mãe do Senhor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria São estes cuidados, cuidados de mãe Que aos filhos perdidos salvar, assim vem A treze de outubro, aos três disse adeus E a Virgem Maria voltou para os céus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A vir os convida seis meses ali E os três pastorinhos o cumprem assim De Fátima Virgem o mundo correu E a todos foi dando as graças do céu Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Os céus e a terra entou em louvor A Virgem bendita por seu grande amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria